Estamos falando de oportunidades porque o Senai de Três Lagoas está com vários cursos, viu gente, cursos técnicos, cursos profissionalizantes. Para a gente falar sobre esses cursos, a gente conversa agora com a Vanessa Miranda, que é de Relações com o Mercado do Senai e vai dar mais detalhes deste curso. Vanessa, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui e para trazer oportunidade para a comunidade de Três Lagoas. Hoje, quais são os cursos, Vanessa, que o Senai está oferecendo? Nós estamos com matrículas abertas para os cursos técnicos em eletrotécnica e mecânica, automação industrial, química, celulose e papel, segurança do trabalho, administração, logística e eletromecânica. Esses na modalidade presencial. Nós temos também alguns na modalidade semipresencial. Então, dá para todo mundo cursar, sem desculpas. A modalidade semipresencial, o aluno estuda de casa durante todo o período da semana e as aulas práticas, elas são agendadas a cada 15 dias para o aluno comparecer na unidade para fazer as aulas práticas. E aí nós temos o celulose e papel, o eletromecânica, o química, segurança do trabalho, mecânica, automação industrial e eletrotécnica. E nós temos uma novidade esse ano, Ana. Nós estamos com alguns cursos técnicos sendo ofertados no vespertino. Então, as pessoas às vezes trabalham em turnos noturnos, né? E não tem a oportunidade de estudar e querem se qualificar. O Senar está oferecendo os cursos vespertino. Nós temos também o perfil de adolescentes que não querem estudar à noite. Os pais têm medo. Então, tem essa oportunidade. É o eletrotécnica, o automação industrial, química e mecânica. Qual que é a duração desses cursos, Vanessa? Esses cursos têm uma duração média de dois anos. Então, a gente trabalha com um ano e oito, né? Um ano e dez, porque a gente tem um projeto integrador, que é como se fosse o TCC. Então, para compor a carga de dois anos, a gente coloca o PI, que é o projeto integrador. Para quem tem interesse, para quem pretende mudar de área ou fazer um curso novo, conseguir um emprego diferente, né? Entrar em outra área no mercado de trabalho. Qual que é o investimento? É fácil? As pessoas conseguem fazer esses cursos, Vanessa? Sim, é extremamente acessível, tá? Tem um valor aí entre R$ 190 e o mais caro, R$ 275. Depende do curso que a pessoa escolher, né? Lembrando, Ana, que esses cursos, eles foram pensados, a oferta desses cursos é pensada no perfil da indústria da nossa região. Então, todos os cursos, não é por acaso, né? É o profissional que a indústria quer contratar. E nós temos como falar com propriedade. A indústria está buscando profissional qualificado. Então, não é que não existe emprego. Não está faltando emprego em nossa região. Faltam profissionais qualificados. A pessoa que se qualificar não vai ficar fora do mercado de trabalho. Exatamente. A lavra de honra. Principalmente, as pessoas, às vezes, falam, ah, eu gostaria de conseguir uma vaga nessas grandes empresas. Mas, sem uma qualificação, eles não contratam. É difícil. Tem que ter uma qualificação, né, Vanessa? Sim, é extremamente necessário. O maior déficit das empresas hoje é o material humano. É a mão de obra. E essas empresas estão buscando profissionais qualificados. Ela gasta muito para qualificar esse profissional. Se a pessoa já chega com um curso técnico, pelo menos encaminhado. Nós temos casos de alunos que estão cursando e que já foram contratados. Geralmente, quando faz um curso no Senai, um curso técnico, as empresas já contratam mais fácil, mais rápido. Sim, as empresas buscam no Senai. Elas me mandam diariamente pedidos de currículos. E a gente, com certeza, nós temos lá os filtros e nós passamos para os nossos alunos as oportunidades. Com certeza. E é importante o que você falou. Aqui é feito todo um estudo, uma análise da demanda para verificar quais são as áreas, né, que as empresas precisam. E é por isso que o Senai oferece esses cursos de acordo com a necessidade de cada empresa. Você falou técnico de celulose. A gente tem aqui três unidades de celulose. Então, para quem faz um curso desse, é muito mais fácil você conseguir entrar numa empresa dessa, né? Isso, com certeza. Olha, a área de celulose e papel e a área florestal é a área que mais cresce em nossa região. Não à toa, nós somos a capital da celulose, né? Nós estamos aí às vésperas de uma mega indústria da Suzano sendo instalada aqui nas nossas portas, em Ribas do Rio Pardo. E ela está com uma demanda de contratação altíssima. E o Senai é parceiro, né, dessas empresas na formação da mão de obra capacitada. Nós estamos, desde os cursos técnicos, né, que é a comunidade nos procura, como as qualificações. Uma vez que o colaborador já é contratado, a própria empresa monta programas de qualificações específicas em determinadas áreas. E o Senai é o parceiro na formação e na qualificação dessa mão de obra. Bom, mas além desses cursos, Vanessa, tem os cursos de graça também que o Senai oferece? Sim, o Senai tem oportunidade para todos, né? Nós acreditamos muito no poder da educação, no poder transformador da educação, né? Hoje nós estamos ofertando um curso que é logística de suprimentos. É uma qualificação para quem está em busca aí de uma colocação no mercado de trabalho, uma reciclagem do seu currículo. É totalmente gratuito e ele é 100% online, né? A pessoa só tem que procurar a Secretaria do Senai a partir das 13 horas e levar os documentos para poder ter essa sua vaga garantida. E qual que é o horário desse curso? Ele é vespertino, só que ele é online. Online. Isso. Que maravilha. E é de graça. É gratuito, totalmente gratuito. Outra oportunidade, nós estamos para adolescentes a partir de 14 anos, que é o curso de gestão, né? Assistente de gestão. Esse curso, ele é uma aprendizagem e o aluno a partir de 14 anos já pode ingressar. Ele inicia agora em agosto, só procurar a nossa unidade também, né? A Secretaria, para maiores informações e para fazer a matrícula. Que maravilha. O Senai está em qual endereço, Vanessa? Nós estamos lá na José Amilcar Congru Bastos, 1313 Vila Nova, né? E também pode procurar pelos telefones, né? É o 3509-5200 ou 99123-0252. Muito obrigada, Vanessa, pela sua presença, viu? Eu que agradeço. É sempre um prazer. Obrigado. Obrigado.